Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Queiroz do canal Globosinho e Companhia, meu jardim é o paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, vamos passear no mato de novo? Olha, minha casa está lá atrás daquelas árvores ali, ó. Se vocês verem ali, ó, tem um pé de... um pé não, gente, um poste de luz, bem ali, ó. Então, o poste de luz fica ali, minha casa fica nesse rumo aqui, ó, desse pé de pau aqui, que vocês estão vendo. E aí, já tem mais de dois anos que eu moro aqui, como eu mostrei para vocês daquela vez, tem uma tapera ali e tem um monte de brita. Essas brita de construir casa, sabe? Daquelas pintadinhas. Então, eu nunca comprei brita. Eu pego lá porque está abandonado. Aqui é um pasto, está vendo? Um mato aqui, não é uma floresta, tá? É um pasto, aqui é uma chácara, está vendo, ó? Tem capim. Isso aqui é braquiara. E aí, as vacas... Eu vou até mostrar quando eu ver um cocô de vaca aqui, de vez em quando eu cato uns cocôs de vaca aqui, né? Para poder, pô, para curtir, colocar nas plantas, nas suculentas, porque eu coloco ou esterco de vaca, ou adubo, né? Que é feito com esterco de vaca, ou então de galinha que eu pego na chácara das malas calinas, mas do seu João. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como que é o mato aqui, ó. É uma chácara, é um pasto. Está abandonado, muitos anos que ninguém mora aqui. Olha para vocês verem. Aqui era um chiqueiro. Aqui era um chiqueiro, ó. Tem uma... Bem ali para baixo, antes que a gente está descendo, tem uma casa. Gente, olha aqui no chão. Isso aqui, ó. Está vendo o triheiro? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar aproximar. É formiga cortadeira. Olha. Ai, cadê? Ficou muito ruim. Dá para escutar barulho. Olha lá elas andando. Gente, olha o barulho delas cortando coisas, porque o verão está chegando, elas estão trabalhando. E tem um trilho. Ali na beira do córrego tem várias casas dela, um monte de terra. Agora, eu vou voltar o celular aqui. Ficar melhor para a gente filmar. Mamãe, olha aqui. Olha aqui o chiqueiro delas, ó. Divide. Mas é uma peste. Se isso aqui for nas plantas da gente, corta tudo. Eu quero que divide de novo. Tá bom, Carlos. Vai logo. Sai da minha frente ou cuja. Não quero saber de formiga, não. Vai logo. Gente, aí, ó. Aqui tem vaca, cavalo. Isso aqui é coco de vaca, ó. Aqui é um pasto. Só que está abandonado. Ali, gente, ó. Um monte de terra ali, ó. De casa de formiga cortadeira. Então, esse aqui é o mato. Que eu falei para aquele dia. Aquele dia que eu estava passeando no mato. Muita gente falou, ai, que legal. Na floresta. Não é floresta, gente. É um pasto. Isso aqui, ó. É um pé de pequi. Pequi tem Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Há alguns estados da região Nordeste também que tem pequi. Na hora que for a época do pequi, eu vou fazer um prato no canal dia a dia. Com o Rosa Queiroz. Eu vou fazer um vídeo. Um prato goiano que é galinhada com pequi. Ah, então. Eu vou mostrando para vocês aqui. O povo aqui para, gente. Olha a formiga. Eu quero mostrar para vocês o mato. Não a formiga. Mostrar para vocês aonde eu pego brita. Se vocês observarem. Lá na frente. Eu não sei se vai dar para ver. Tem uma casinha branca. Lá na frente. Tem uma outra chácara. E lá em cima é um setor. Então, aqui é dentro da cidade. Deixa eu voltar o celular. Olha aqui. Formigueiro. Olha a formiga cortadeira. Olha como que está isso aqui. Eu não sei porque o povo está parando aqui para olhar a formiga. Ela parou em cima das formigas. Por que parou? Não, não sai formiga. Ele gritou agora. Não sai formiga. Mas é perigoso. Sai cobra. Esses buracos aí. Sai cobra aí. Gente. Mas tem formiga aqui nesse mato. O senhor que tem um mandioca. Raul ali. Ele até desistiu de passar mandioca. Porque a formiga cortadeira ia lá e cortava a mandioca dele todo. Eu vou dar uma pausada. Quando eu chegar ali no monte de brita. Ali na paperante. Que tem uns pés de frutífera lá. Que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vou só pausar. Gente. Uma pena que eu não trouxe um saco para me levar cocô de vaca. Porque olha aqui. Aqui ó. Eu dei só uns cinco passos. E já chegamos na... Onde que tem a tapera. O que é a tapera? É uma casa abandonada. Onde que já morou gente. A casa cai. Aquela tapera velha. Em Goiás. Eu não sei se aqui no Mato Grosso é assim. Mas em Goiás a gente chama de tapera. Aqui ó. Tá vendo que morou gente. Porque tem um pé de coco da Bahia. Ele não tá com coco. Mas. Aqui ó. Tem algumas frutíferas. Anda logo. Dá licença da frente. Por favor. Fica parado com esse sacão. Vai acabar se machucando. Olha gente. Aqui a casa. A casa caiu. Tem um pé de limão aqui. Aqui no Goiás a gente chama de limão. Mochina. É um limão alaranjado. Olha como que tá. Ali ó. No pé do limão ó. Um monte de formiga. E tem até uma casa de abelha. Eu não sei que abelha é aquela. É uma abelha preta. Uma pretinha. Que ela gruda no cabelo da gente. Não é maribondo. É abelha. Aqui ó. Tem um pé. De uma fruta. Que eu nunca lembro o nome dele. Mas até morreu. Por quê? Ah? Imbu. Imbu. É baiana essa fruta aqui. Ela é da Bahia. É... Só que as formigas de tanto cortar as folhas dela. Tanto cortar. Cortar. Ela morreu. Tá vendo que tá tudo seco. É... Olha aqui a casa. Ó. Foi abandonada. Ninguém. Não mora ninguém. Tá vendo? Tá sem telha. A janela tá ali tudo quebrado. Bem ali. Eu não gosto de ir lá. E não gosto que as crianças verem lá. Porque tem uma fossa lá. Aí ó. Tem até alguns limões aqui. Mas também ele vive pelado desse jeito. Porque as formigas cortadeiras não deixam. Aqui ó. Aqui ó. Na época do caju. Gente. Chega fé de caju. De tanto caju que dá. Aqui tem vários pés de caju. Tem um bem aqui. Aqui na verdade tem dois. Ou é três aqui. Ali pra baixo tem mais. Pé de caju. E eu vou mostrar pra vocês agora. O monte de brita. Onde que eu pego. Olha gente. Aqui ó. Parece que trouxe telha. Trouxe brita. É. Ali. Bem ali que a fossa esmoronada. Que eu não gosto de ir lá. Lá o buracão que tá lá. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá um buracão ali. Então eu não gosto de. Deixar as crianças. Sei lá. Tá vendo? Tem um monte de telha aqui. E bem ali assim ó. Aqui tem outro pé de caju ó. Olha o tamanho desse pé de caju. Não sei se vai dar pra vocês verem. Porque. Olha. Dá pra vocês verem que é caju. Caju daqui é uma delícia. A gente pega. Todo ano na época do caju. Já tá dando flores ó. Aqui as florzinhas do caju. Todo ano a gente pega caju aqui. Faz muito suco. Mas vamos a brita né. Gente. Faz tempo que eu não venho aqui. Eu tava perdida. Onde que era um monte de brita. Olha o que vocês verem. Faz tanto tempo que eu não venho pegar brita. Porque eu tinha levado. E aí. Eu tava colocando pedrinha. Muitos. Eu coloco isopor. Quando é o vaso de cimento. Eu coloco mais brita. Quando é no vaso de plástico. Vai ficar mais pesado. Mas tá aqui um monte de brita. Aqui ó. Um pé de jaca. Isso aqui é um pé de jaca. Só que. Eu nunca consegui pegar uma jaca daqui. Eu amo jaca. O povo não deixa amadurecer. Aí. Quando a gente vem pegar. Você tem que levar verde. Aí leva verde. Não amadurece. Porque. Vem muita gente aqui. Porque o córrego passa logo ali embaixo. Aquele córrego que eu mostrei aquele dia. Olha pra vocês verem. Tem outra construção abandonada aqui. Olha aqui. Tem um fogão velho aqui ó. Tá vendo? É. É uma estrutura de fogão parece. Se não for me engano. Abandonado ó. Tá vendo? As paredinhas. Aqui tinha uma construção. Não sei dizer pra vocês o que era. Eu sei que morava a gente aqui. E aqui a gente tá bem na beira do córrego. Eu vou mostrar o córrego pra vocês. Olha aí o córrego aquele dia que eu mostrei. A água tava bem suja. E hoje ele já esvaziou. E tá bem raso. Olha só. Que beleza gente. Vou chegar mais perto. Enquanto o Cássio Manuel pega a brita lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais perto do córrego. Olha. Portal de porta ó. Então. Aqui tem uma árvore enorme. Que caiu. Olha. Caiu essa árvore aqui. Aqui ó. É a construção. Bem na beira do córrego. Eu acho que. Não sei se foi a justiça. Que embargou. Porque pode ser área de preservação. Gente. Aqui tem um poço. Que dá pra tomar banho. Só que olha a garrancheira. Górinha tinha uma paca correndo ali. Eu achei tão bonitinha a paca. Mas não deu pra filmar pra vocês. Olha. Esse é o córrego fundo. Passa. De fronte a minha casa. Não é nos fundos da minha casa. É de fronte. De fronte a minha casa. Não tem construção. Sim. Essa chácara. Onde que passa esse córrego. Maravilhoso. Olha que belo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês. Se inscrevam. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.